Jerônimo expulsa Augusto do hospital. Roberta larga todos no hospital e sai com Augusto. Todos estão no hospital esperando notícias de Gonçalo e Regina. Jerônimo e Matias conversam sobre Josefina e Renata. Matias diz que Renata é uma mulher muito forte e corajosa. Jerônimo concorda e diz que assim que tudo isso terminar, ele quer levar Renata para uma viagem para que eles comecem uma nova vida. Nessa hora Augusto vai até Renata. Jerônimo olha de longe e diz a Matias o que esse homem faz aqui? Augusto senta do lado de Renata e diz que soube o que aconteceu com Gonçalo e não pôde deixar de ir lá. Renata o agradece. Jerônimo vai até a direção de Augusto e diz Augusto. Você pode se retirar por favor? Augusto responde a Jerônimo. Além da relação que tive com Renata, tenho amizade com a família Monterrúbio e vim me colocar à disposição. Renata se levanta e o agradece. Renata diz que não é necessário e que se precisar ela dirá. Matias então diz para Augusto que agora não há algo que fazer, mas obrigado. Augusto diz que entende. Ele olha para Renata e diz que ela pode contar com ele e que irá ficar na capital por alguns dias. Ele vai embora indignado. Roberta encontra Augusto no corretor do hospital e o pergunta o que ele faz ali. Augusto diz que veio ver Renata, mas que Jerônimo o expulsou e Renata o apoiou. Ele diz que não sabe o que aconteceu, pois ela estava distante e seca com ele. Roberta responde que deve ser por tudo o que está passando. Roberta diz que ele caiu do céu. Ela pede que ele atire dali, pois ela está se afogando. Augusto se aproxima dela e diz sim, claro. Ele diz para segui-lo. Roberta deixa todos no hospital e vai até o hotel ficar com Augusto. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros.